Música 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 vai ser um pouquinho e os caros que não tem novia e vamos para o brilhante que vão levar a chapaça esta noite se vão almojar se vão levar e dizem que vai levar a chapaça se chama os filhos dos viejos Vamos! É um o que eu vou fazer. Sol de banduchinha! Vamos, meus amigos! Vamos, meu Deus! Uh! 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 Vamos! 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 Amém, amém. 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 Llegamos los profesores. Los maestros. Están los maestros. Saluditos, saluditos, profe A sopita de la buena Hola, payasito Bueno A sopita de la buena A sopita de la buena